Oi Junão, hoje é dia especial né cara? Se liga aí, vai começar o primeiro louco da semana do ano. Fala Junão, e aí meu, beleza? O louco da semana é um programa do Los Condes, onde a gente costuma trazer um apanhado geral né, de notícia, falar dos loucos que estão por aí, falar um pouquinho de rolê, um monte de coisa, e hoje é um programa diferente para canal, porque exatamente hoje, no dia que a gente tá gravando e no dia que esse vídeo vai pro ar, dia 24 de janeiro de 2022, tá fazendo exatamente quatro anos que a gente colocou o primeiro vídeo né Junão? Há quatro anos atrás a gente postou o primeiro vídeo do canal, caraca e quanta coisa aconteceu né Junão? Meu, aconteceu muita coisa cara, e assim, muito mais coisa boa né Junão, do que coisa ruim. Tem, qualquer caminhada né, tem os seus obstáculos, essas coisas, mas tá tudo bem. Janeiro começou, o pessoal gosta de fazer rolê, e no primeiro fim de semana de 2022, a gente saiu pra fazer um rolêzinho né, fomos até Holanda, se liga aí. Partiu, primeiro rolê do ano, aqui, coxinha não vai. Tchau, só vim dar oi. Falei aí cachorrada. E aí cachorrada, só alegria! Tá estágio três? Dois? Ainda. Ave Maria cara. Do ano, pra esse ano? Três. Quatro. Quatro? É. Caraca. Dia 2 de janeiro de 2022, vamos pro primeiro rolê do ano. A tradicional rolê de dois de janeiro, ano passado a gente veio pra Holandra, esse ano estamos vindo Paulambra também, estamos chegando aqui ó. Valeu. Leandro, olha o casal que bonito. É vocês dois. Não, é vocês dois. É só pra ver. Deixa de abraçar aí. Quero pegar um papel, o que que é? Restaurante? Você sabe falar holandês? Tudo bem? Essa é a música de vocês E feliz ano novo? Feliz ano novo! Feliz ano novo! Feliz ano novo! Música Caiu uma chuva aqui em Holambra Os machos estão tudo com a roupa que veio mesmo Agora os coxinhas Está lá mais um monte Lá no fundo Os caras tudo pararam Porque choveu 3 minutos Já dizia aquele velho ditado biker Que a chuva mole e o vento seca É lógico Tirada a foto oficial Agora vamos caçar um lugar para comer Não está chovendo, vamos esperar a chuva ou não? Vambora Viu? Olha esse prato É motoqueiro mavadão gourmet Isso é um rolezinho que eu lascote A hora que nós chegamos Todo mundo almoçou Almoçamos num lugar legal Eu esqueci o nome do lugar que a gente comeu O meu lugar é bom Como é que é o nome do lugar que a gente comeu? Onde a gente comeu? Ninguém lembra, mas era bom Quer um sorvete de lavanda? Não Quer café? Não Nada? Vou tomar café Agora a gente vem aqui Cafeteria, gilateria Tomar um cafezinho O rolezinho pra Holambra é bem bacana Vale a pena Quatro anos Do primeiro vídeo que a gente colocou Da brincadeira que a gente fez E o que o Los Condos está virando hoje em dia É uma jornada louca, né? E eu vim ensaiando no meio do caminho Um monte de coisa pra poder falar É... A gente vai tentar falar um pouquinho Eu não quero que fique um programa Sentimentaloide Nem retrospectiva Nem nada Porque tem muita gente nova chegando É... Eu não quero também ficar fazendo essas coisas, né? Ficar muito... Cara, ficar... Não tá afim não, cara Porque a gente começa a falar essas coisas aí E o Junão chora Aproveitando essa parte de rolê Uma coisa que é bem bacana de rolê Às vezes a gente... Pô, a gente tá falando de Los Condos Los Condos a gente tem um grupo enorme Que sai pra rolê e faz um monte de coisa Só que é o seguinte Às vezes é bom dar um rolezinho solo E eu fui fazer um rolê solo Eu e minha filha Pegamos e fomos até Serra Negra Pô, foi bacana pra caramba Se liga aí E aí E aí E aí que te has marchado Mi conta me havia dado E agora que me has deixado Vou te esquecer Vou te esquecer Vou te esquecer Ei E aí E aí Eu sei por que te falté Sei que não estarás muito triste Mas aqui está tua casa Para quando queres visitar E quando passe o tempo Eu saberé Se te levaste mais que tu feliz E se talvez algum dia Volveré a ser feliz E enquanto tanto Não, não me deshacia atrás Siga tu caminho O blogueiro vem filho aqui do lado Serra Negra Chegamos em Serra Negra E vai mergulhar, filha? Ah, pode deixar Rolê não é rolê E o teleférico aqui A gente vai tentar dar uma andada no teleférico Qual o parquinho? A praça, né? Tem peixe Tem um monte de coisa aqui Não vou ler para ver O negócio fala aqui, olha o macaco Olha o macaco Tickets Vamos embora para o teleférico Eu estou com medo Olha essa cadeirinha aí Você vai na frente Eu vou na frente Você vai na frente e eu vou atrás É só engatar na cadeirinha na hora que subir Aí vem a cadeirinha e você pula dentro Tá com medo? Tô né A Ju já foi Minha cadeira tá chegando Valeu Caraca, velho Sobe alto esse negócio aqui Sobe alto, velho Caraca Olha aí, ó Não sei porque tá me dando frio na barriga agora Ju Tá tudo bem aí? Você tá com medo? Hã? Você tá com medo? Mó subidona O cara tá escrito aqui Proibido balançar Velho, não balança aqui nem a pau Cê é louco Vai começar a subir, ó Agora é bem pertinho do chão Vamos aqui Mas ó A subidão que tem Agora vai Não precisa balançar, cara Aqui balança tudo sozinho Ó Não sei se consigo Parou Caraca, velho Parou Deu medo agora Deu medo? Eu também fiquei com medo, cara Serra negra toda ali embaixo Cara, muito lindo Aqui já ficou bem alto de novo Puta vida Show Eu vou ler, cara Você vem assim, dia de semana, né Que é mais devagar Dá pra curtir bastante aqui, cara Olha o Cristo Aqui tem uma vista monstra Vamos lá ver Olha o cemitério lá embaixo Cai do teleférico e já vai pro cemitério Já vem ali Olha Vistão, cara Doces Bom dia Obrigado Esse não fala, graças a Deus Esse não fala Se ele se mexer Eu saio correndo Hora de descer Hora de descer, né Demos um rolezinho Tomamos água de coco lá em cima Comemos chocolate Demos um rolezinho E a previsão Aproveitando esse primeiro dia de sol do ano, né Mas a previsão é que a chuva vem mais à tarde Então Não vamos correr risco à toa, né Pegar chuvão Com a minha filha Não, né Vamos voltar lá pra baixo Dar mais uma voltinha E pegar a estrada de volta Parei do lado do Macaú Antigona Que é o Centrão de Serra Negra E ficou feio Me dá voto Vamos de restaurante Tem coreto Lá tem sombra, tem Aqui tá mais fresquinho Farmácia, é o descu Vamos encostar no boteco Serra Negra é escolhido como Destino turístico Favorito dos motociclistas Principalmente Os caras que gostam de fazer curva, né Espideiro Big trail Que gosta de trajeto curto Por quê? Fica aqui perto da capital de São Paulo Cento e poucos quilômetros E a cidade é muito bacana A cidade é bem conhecida pela Parte de couro, né Jaqueta de couro Tudo E é uma cidade turística Vocês estão vendo aqui A gente tá na pracinha Principal aqui da Da cidade O passo municipal Tá logo aqui Atrás E aqui é forrado de bar De bar de boteco Pessoal comer Tomar cervejinha Confraternizar Tamo bem no centro mesmo Que tem a região dos hotéis E a cidade é bonita pra caramba Além de ser uma Uma estância, né É uma estância Terminal das águas E tudo aquilo lá Perto de águas de Lindóia Né Tamo aqui numa região bem bacana E o trajeto pra vir pra cá Pra quem gosta de fazer curva É bom pra caramba Dependendo da região que você vier Você vai pegar o trecho de Morungaba Que é cheio de curva E depois de Amparo Até aqui também Tem uma serrinha boa Cheia de curva Você se diverte bem No trecho E a cidade é Super bonitinha Toda Toda retro Ano 50 Legal pra caramba Vale o rolê Se vocês Tiverem sem programa Vem pra cá Dar um rolêzinho Mulherada gosta Que tá cheio de lojinha Se prepara E aí encosta aqui Faz aquela hidratação E aproveita o dia Beleza? Valeu aí gente Fica a dica aí do rolê pra vocês Até a próxima Junão Dia 26 agora A Harley Davidson Vai anunciar a moto dela Só que é o seguinte O doutor Dan Morel Dono do blog Dan Morel Ele já Meu Ele puxou as informações Primeiro E ele conseguiu saber Antes de qualquer um Qual seria o lançamento Do dia 26 Se for esse Esse lançamento Realmente vai acontecer Não sei se esse É o do dia 26 Mas a gente já viu Uma coisa O que que é? É a Lowrider S A Lowrider S Nova A princípio Ninguém sabe ainda A gente já tem uns detalhes dela Que ela está vindo com um Ferry maior Assumiu o estilo Club Style Aquele Ferryzão grande Guindão um pouco mais alto Mas quanto a motorização Suspensão Ninguém sabe ainda Se ela vai vir com o motor 114 Se ela vem com o motor 117 Ou se ela vem com o novo motor Revolution Max Isso ainda ninguém sabe A gente conseguiu pegar Alguns detalhes dela no vídeo Que a Harley fez de pré-lançamento Mas em primeiro lugar Pô Doutor Dan Morel tem a fonte O cara está infiltrado lá dentro da Harley Davidson Vamos ver se o lançamento é só essa mesmo A Lowrider S Reestilizada Ou se vai ter alguma coisa a mais Né Junão? Pro 2022 Agora Fica aquela coisa Nós moramos no Brasil A moto aumentou de novo A Harley Davidson aumentou mais uma vez Então quer dizer Cada dia a mais Nós estamos com Um objeto Muito desejado E muito caro Aê Junão Mão na cabeça Vagabundo Tua casa caiu Quatro anos Né Junão Meu Um monte de história E eu acho que o legado mais bacana Que a gente está Que a gente está Deixando Apesar que a gente vai continuar indo Mas o que É o aprendizado que a gente teve Durante esses quatro anos Né Junão A quantidade de pessoas Que a gente conheceu E a quantidade de amigos Que a gente fez Eu queria falar o nome De cada um De cada um de vocês Só que se eu fizer isso aí Vai ficar cinco horas de programa Mas assim O que a gente sempre quis Quando a gente começou É uma pessoa É uma pessoa feliz Porque ela tem um Adquiriu um bem Com muito sacrifício Né Trabalhou pra conquistar E na hora que ela quer Desfrutar E quer dividir a alegria dela Com outras pessoas Elas ser bloqueada Porque a moto dela Não é boa Porque ela não tem Tanto dinheiro Ou porque ela não tem Um status social bacana Ou porque a marca da moto Não é adequada Para o bonde E vai Deixar o bonde Desigual Meu A gente não tem dessa Né Junão Cara Quanto mais desigual Mais a gente abraça Cara E o que a gente gosta É isso De ver um monte de gente Andando com a gente E pessoas Que tem a mesma vibe A mesma intenção A mesma Vontade de viver Cara Vontade de curtir Né Junão O Junão A palavra do Junão É bora viver Cara É o ditado dele Bora Então positivo Pra cima Aproveitar A vida E isso é uma coisa É uma lição Que cada um de vocês Que acompanha a gente Aqui no canal Dá pra gente Cada um que a gente Conversa Né Junão Cada pessoa Que a gente conhece Dá um aprendizado Pra gente Entrega uma coisa Pra gente Que é muito legal A gente sabe Que são pessoas Pessoas passam Por momentos Então às vezes Você tá num momento Bom da vida Às vezes você não tá Né Junão E isso aí Cara É de cada um Às vezes você quer Ficar junto Às vezes você quer Ficar solo É bom também Andar sozinho É bom ficar um pouco Sozinho É bom você variar Um pouco também E não ficar Fechado dentro De uma bolha Porque isso aí Também não é legal Então abre o horizonte Vai pra vida Corre Meu Vai aproveitar Quando quiser voltar Nós estamos aqui Né Junão Nós estamos aqui E se não quiser voltar Meu Você estando feliz Seja feliz aí A gente agradece A todo mundo Cara Vocês que estão com a gente Cada um de vocês Que tá chegando aí E ficando com a gente Durante esse tempo todo A gente só tem Agradecimento A todos vocês E é o seguinte Aqui não é tudo paz E amor Aqui não é tudo paz e amor A gente é casca grossa Também Só que velho Não é toda hora Não Mas tem que dar Umas porradinhas Também Que vale a pena Beleza Meu Obrigado aí Gente Tomara que Todos vocês Que estejam com a gente Daqui pra frente Quem vier mais aí Também Só felicidade aí E só energia boa Pra cada um de vocês Beleza galera Valeu aí Até a próxima aí Siga Los Condes Caraca Os loucos aí meu Don't judge me